15 de novembro, Evangelizar Nossa Missão, hoje vai te contar a história de Santo Alberto Magno, administrador do Reino de Deus. Santo Alberto Magno, devotíssimo da Virgem Maria, optou pelos desejos do coração de Deus. Nascido em 1206 na Alemanha, Alberto pertencia a uma poderosa família de tradição militar. Piedoso desde a infância, recebeu uma educação digna dos nobres. Aos 16 anos, foi para a Universidade de Pádua, onde completou os estudos superiores. Em 1229, tornou-se frade dominicano pregador. Em Paris, atraiu tantos estudantes e discípulos que teve que lecionar em praça pública. Em 1254, foi eleito superior provincial de sua ordem na Alemanha. Ali, demonstrou todo o seu espírito de monge, pobre e humilde. Viajou por grande parte da Alemanha sempre a pé e pedindo esmolas no caminho para se alimentar. Assim, ele fundou vários conventos, além de renovar os já existentes. Em 1260, foi nomeado bispo, ocupando o cargo somente por dois anos e depois retornando ao mosteiro. Em 1274, teve participação decisiva na união da igreja grega com a latina, no segundo concílio de Leão. Alberto Magno foi realmente grande, um ser de virtudes, ciência, sabedoria e fé inabalável, grandioso em todos os sentidos. Frei dominicano, pregador eloquente, magistral professor das ciências naturais e das doutrinas da fé, escritor, fundador, bispo e, finalmente, doutor da igreja. Sua grande vocação foi trabalhar para o encontro da fé com a ciência. Escreveu mais de 22 obras sobre teologia, as ciências naturais como a filosofia, a química, a física e botânica, além de inúmeros tratados sobre as artes práticas como tecelagem, navegação, agricultura. Foi, sobretudo, um profundo observador e amante da natureza. Morreu serenamente no dia 15 de novembro de 1280. Reflexão Santo Alberto Magno engrandeceu a vossa igreja e toda a humanidade com a sua ciência humana e divina. Homem de fé e, ao mesmo tempo, químico, físico, pesquisador e observador, constante da natureza, foi o precursor dos cientistas, que usemos todos os esforços para tornarmos a vida social mais humana. Coloquemos a serviço da paz, da fraternidade, do bem-estar de todos. Oração Dá-me, Senhor, um espírito aberto e compreensivo, como aquele que concedeste ao grande teólogo Santo Alberto, e também como a ele dá-me a graça de abarcar parte de teu mistério com minha inteligência, e que tudo isso me sirva para iniciar uma vida de oração constante e agradável em tua presença. Amém. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Evangelizar nossa missão